Pessoal, notícia muito urgente. PGR acaba de agir contra Alexandre de Moraes e Polícia Federal. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, a Procuradoria-Geral da República acabou de subir o tom após encontrar duas fragilidades nas provas usadas por Alexandre de Moraes e Polícia Federal, que embasaram a prisão do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Então, as provas apresentadas pela PF e Moraes, usadas para prender Martins, que foram identificadas como frágeis pela PGR, foi em relação a uma lista de passageiros do voo presidencial de Bolsonaro, que decolou para Orlando em 30 de dezembro de 2022. O documento do tipo DOCX é editável e foi encontrado no computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Já a outra diz respeito aos dados retirados de um site do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que mostrariam a entrada de Martins no país em 30 de dezembro de 2022 por Orlando. O próprio site, no entanto, diz que os dados ali encontrados não podem ser utilizados para fins legais. Então, diante desse absurdo por parte de Moraes e PF, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonete, recomenda pela segunda vez que o ministro do STF peça informações para outros órgãos. O Procurador pede que Moraes peça para a Força Aérea Brasileira imagens do embarque da comitiva presidencial em 30 de dezembro de 2022, na base da era de Brasília, e solicite registros oficiais ao governo dos Estados Unidos de entrada e saída de Martins, mesmo que de passaportes desconhecidos pela PF. Então, vale lembrar que Felipe Martins ainda continua preso no Complexo Medical Penal de Pinhais, o mesmo que era usado pelos presos da Operação Lava Jato. Então, pessoal, o PGR vê fragilidades em provas usadas pela PF e Moraes, no caso Felipe Martins. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe.